O corpo se desenvolve junto com o cérebro, junto com as emoções. E ele precisa ser utilizado. Aquilo que a gente às vezes não considera de máxima importância, como rolar, se arrastar, sentar, agarrar os objetos, engatinhar. Todas essas experiências, elas são de extrema importância e elas vão ter um impacto no desenvolvimento da criança enorme. Tudo aquilo que ele capta pela sua sensorialidade, a audição, a visão, o tato, o olfato, tudo isso é integrado num sentido. Ao pegar um objeto, ele sente o próprio corpo, ele ouve o espaço onde ele está, ele toca, ele sente, ele leva o objeto à boca, ele experimenta o gosto, ele sente o cheiro, sente a forma do objeto, ele sente e observa o olhar do adulto quando ele pega aquele objeto. Se é um olhar de aprovação, se é um olhar de reprovação, se ele está seguro, se ele está inseguro. Tudo isso vai formando a noção de eu sou aquele que pega esse objeto nesse momento e nesse contexto emocional. é o que o pai deve dar aos seus filhos esse espaço seguro e protegido, em que os filhos possam desenvolver e explorar, mais do que os filhos possam fazer coisas que vão fazer que os filhos virem de uma maneira ou virem de outra maneira. Hoje, quando a gente fala assim, estímulo demais, por exemplo, é você colocar um andador para que a criança ande logo. Às vezes a gente coloca tanta pressão e não deixa as crianças viverem a infância tranquilas, né? Ver o filho do vizinho, o amiguinho já anda e o meu não anda. Então tem algum problema. Não precisa de tanto brinquedo, não precisa de tantas cores e tanta decoração. Precisa que a criança tenha a oportunidade de experimentar a diversidade. A gente se adianta demais. A gente tem uma ansiedade realmente louca de querer que ele chegue lá ou onde a gente não chegou, ou onde os outros chegaram. E cada criança tem o seu ritmo. Ele vai ser o que ele tem o potencial de ser. E cada criança tem o seu ritmo. Ele vai ser 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 o seu ritmo. Obrigado.